. 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 Ah, mansou. A roca era com medo de mim e agora não andando aqui. Faz tempo não é que o senhor está aqui? Faz, eu vou cá de vinte anos. Vinte anos, né? E aí comprei barato. Por que você quer ir procurando? Depois saí do Alepiaú e eu acabei de trabalhar. Aqui eu não sabia que aqui era bonito assim não. Aqui quem passa ali não sabe como é que é aqui dentro não. Sabe não. Aqui, aqui foi senhor derramado, foi dinheiro de banco não. O senhor trabalhador. A maioria dos homens hoje, rapaz, que nem o senhor, é tudo trabalho. Porque eu vou para ali também ajudar ele, mas eu gosto de responder logo, tudo organizado, logo sei. A senhora organizada. Senhora, seu Celso. Olha seu Celso aí, ó, tomando um cafezinho aí, ó, filho. Tá morando no céu, né? É. E olha aí pra dentro e pra fora. Na casa. Vamos mostrar a casa do senhor. Muito bonito, né? E essa moto é tua, Celso? É. Mas tu ainda anda de moto ainda? Anda. Tu ainda anda? É, temos... Tem medo de cair, não? Tem não. Tem medo de cair, ah, tem medo de cair, não. Vai dizer que eu não levo uma deixa desse pé, mas... ta aí, não deu de cair. Agradeço a moto, o quarto dele, você não se.. Tem o nosso quarto também. Seu Celso, vai documentar a casa do Celso... Seu Celso, vai documentar a casa do seu Celso. Tá aí, seu quarto, vocês são organizados bora ae 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 vamos andando pode ir aí que eu vou atrás oi ae com 80 anos vai fazer agora em 70 trabalhando às vezes o pessoal dino para dizer isso mas vai mostrando mesmo ae Esqueceu a luva, foi? Esqueceu a luva, não foi? Não vai bater um filho danado Vamos andar por lá Pé de limão, descarregado Descarregado de limão Tem mais dessas palmas aqui Pé de banana Tá tirando só a ramazinha, né? É, e palma E palma, né? Tira essa morfada, olha Tira essa morfada, né? É, não pode ganhar jogo, tá vendo? E aí, gente? Se inscreva no canal Dinho Universo Pra ver esses vídeos Valeu, até outro dia Ela não tem pelo, não Essa aqui é a mão de moça, né? Ela não é doce, mas tem o nome de palma doce, né? Mas não é doce, não E essa aqui é a orelha de elefante Essa é a gigante, chama Olha aí, gente, muita palma Quanto mais gente anda, mais palma tem Nós estamos fazendo igual o filme de Hollywood Pegando todos os ângulos Pode dizer, né? Pode, pode dizer, viu? Eu não vou plantar mais Aí aqui O senhor plantou há pouco tempo, foi? Foi Olha, gente, ele plantou aqui há poucos dias Ela nem nasceu ainda Vai ter mais tarde Aí eu vou completar O senhor vai completar até na cerca Até naquela cerca Aí o senhor arou aqui e não plantou nada Não Vai plantar leguma aqui, é? Eu ia, mas esse ano não Eu plantei palma A palma é melhor, né? É Aí eu estou vendo aqui que o senhor já vem longe Só mostrar aqui o povo a distância da palma Ó, gente, é longe Longe mesmo Vou até botar no zoom pra vocês verem, ó Agora aí, aqui é meio É longe A palma não é de meia, não é nada, não Mas pelo que eu estou vendo O senhor vai derrubar a casa da rua Pra ir em mundo abaixo aqui É Não é? Porque tem muita palma, viu? Já essas ali eu vou plantar mais Isso aqui eu vou plantar tudo É, se Deus quiser, né? É que eu botei esse rosto da sua boca Pra estar na água repressa Eu vou mandar esse outro campo pra lá Porque eu não boto todo mundo pra trabalhar É Aí pronto Vamos dar uma pausinha aqui Chega ali e a gente bota mais Olha, gente O povo de São Tereza O povo de São Tereza o quê? Para ir trabalhar, é? Mande eu parar O povo, mas não é só lá, não É um bocado O senhor, é, só todo canto, é? Tudo bem O senhor não pode trabalhar demais, né? É Estou vendo aqui nesse campo de palma aqui dele É Aqui é tudo palma nova É Pode ir andando, senhor Porque eu vou filmando aqui Ah E essas pedras aí? É, já está juntas, né? Que era muita pedra, né? É, pra ficar melhor de trabalhar, né? É, como era uma É, eu estou vendo Lá no meu sítio eu faço isso também Eu tiro todinho É O senhor sítio está no Encapim, né? É no Baé No Baé Só que lá não tem muita pedra não, sabe? Mas Não tem não Só que aí eu tiro as grandes, sabe? Então, vamos lá E aí Tchau.